Olha, vamos começar o alerta, um bandido furtou uma caixa de ferramentas que estava dentro de um carro de uma garagem do hotel na cidade de Varginha. As imagens, as câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Ô meu filho, entrou aqui ó, que é a garagem do hotel, você tá vendo os carros aqui, as motos aqui, ele entra e vai furtar uma caixa que estava dentro de um carro. Vamos ver? Caixa de ferramenta. Ô Claudio, sapeca o dedo. Era por volta das seis horas da manhã, quando o bandido entrou na garagem. Ele vai até uma porta e tenta arrombá-la. Como não consegue, fica andando pelo local até encontrar a caixa de ferramentas que estava em cima da carroceria de uma caminhonete de um cliente do hotel. O criminoso coloca a caixa no ombro e vai embora do local como se ela pertencesse a ele. Horas depois, a vítima, que trabalha para uma empresa de telecomunicações, desceu para ir para o serviço e deu falta nessa caixa. A polícia militar foi acionada e por meio das câmeras de segurança reconheceu o rapaz que furtou as ferramentas, que já é um velho conhecido no meio policial. Só que ele não foi encontrado. A vítima, depois que foi fazer um serviço, que ela trabalha fazendo serviços de telecomunicações, ela voltou até o hotel e aqui o dono do estabelecimento ressarceu a vítima, pagando os prejuízos do furto que havia acontecido aqui na garagem. A vítima foi embora e o prejuízo ficou com o dono do hotel, que com medo e preocupado com sua segurança, preferiu não gravar entrevista. Mas está revoltado e chateado com a situação porque essa seria a segunda vez que acontece algo parecido aqui na região central de Varginha.